Vamos lá, sinusite, dor de cabeça ou dor no rosto, né? Então o que que acontece? A gente que trabalha com a neuro, é muito comum essa dúvida no consultório. Porque a gente tá lidando com dois problemas de saúde muito comum na população, né? A rinocinusite ou a rinite alérgica, né? É um problema que acomete grande parte das pessoas, né? Aí vai depender de trabalhos pra trabalho, né? Mas até uma incidência parecida com o que a gente vê das enxaquecas. A gente fala que 15% da população feminina tem enxaqueca, que são essas dores recorrentes. Se você pensa nas dores de cabeça tensional e outras, né? A gente tem incidência muito grande. Então normalmente tem muitas pessoas que tem o quadro de enxaqueca que eles referem como a dor frontal, uma dor na fronte, uma dor pulsátil. E muitas vezes por causa da rinite, às vezes da sinusite, né? Da dor nessa região aqui da face, eles ficam muito preocupados e confundem, né? E muitas vezes o paciente num quadro gripal ou num quadro alérgico, ele sente a enxaqueca. Então às vezes ele tem um gatilho, né? Ele tá gripado, ele tá incomodado e acaba tendo uma crise de enxaqueca. A enxaqueca a gente sabe, né? Tem gatilho, né? Falta de sono, então às vezes tá correndo de sinusite, não dormiu direito, você pode ter um gatilho pra enxaqueca, né? Alimentar, então você não tá se alimentando direito. E além disso, as viroses, né? Quem tem rinite, nada impede, né? Pelo contrário, aumenta até a incidência dela ter os quadros virais, infecciosos dessa região. Só que normalmente são doenças completamente diferentes. Desde manifestação clínica, nada impede que alguém num contexto de rinocinusite tenha um quadro e um gatilho de enxaqueca, né? E nada impede também que um paciente tá com quadro de sinusite, né? E tenha outros tipos de dores. Normalmente pra gente médico, a simiologia, que é como você conta a história, né? Eu tava gripado, eu comecei a corizar, tá saindo um tipo de secreção. O exame físico que o otorrino normalmente faz, ele ajuda também a diferenciar. E o histórico do paciente. Por isso que às vezes quando você se pergunta aqui no YouTube, não dá direito pra gente responder. Ele fala assim, ah, dor no rosto pode ser enxaqueca, dor na cabeça pode ser sinusite. São perguntas assim, que elas vêm muito curtas e é quase impossível da gente responder sem imaginar que tem todo um contexto. Por isso que quando você vai numa consulta médica, a médica vai perguntando, né? Uma série de coisas, ah, mas como é? E a coriza? Que cor tá? Não tá? Você tem muita rinite? Você tava gripado? Todas essas informações, todo esse contexto, teve febre, não teve febre? Isso que vai somar. Então você só dizer, eu tô com a dor nessa região, não vai ajudar pra gente, nem vai a gente definir o que se trata. Quando a gente fala com a dor no rosto, dor na cabeça, dor na face, às vezes até o jeito que você se pergunta é que é difícil da gente conseguir entender onde é a dor, né? Por isso que a consulta é relevante. Mas só pra responder assim de forma simples, uma dor na cabeça, uma dor na face pode estar relacionada ao rinite? Pode. Às vezes é uma dor em peso, ela tem outras características de dor, né? A enxaqueca ou a dor de cabeça, né? Tensional, clássica, ela tem outras características, né? Uma dor pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, a enxaqueca, ela tem todos esses comemorativos, o tempo que dura, geralmente é recorrente, a pessoa tem várias vezes, né? Um quadro relacionado a uma sinusite é outra manifestação, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.